Oi meus pequenos, voltei! Vocês estão gostando das atividades que a Tia Bel deixou para vocês? Eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Vamos para mais uma atividade? Então vamos lá! Na atividade de hoje você vai pedir o auxílio da mamãe e do papai e vai separar para a Tia Bel folhas. Também vocês precisarão de pregadores de roupa, caneta e tesoura. Não se esqueça, peço o auxílio da mamãe e do papai para a realização da atividade, combinado? Agora que vocês já sabem qual o material necessário para a realização da atividade, vamos lá? Vocês vão chamar o papai e a mamãe para recortar as folhas que vocês separaram. Vocês vão recortar quadrados iguais assim. Vocês precisarão de 10 quadrados. Depois de recortados, todos do mesmo tamanho, nós vamos traçar os numerais do 1 ao 10. Combinado? Agora que os papéis já estão cortados e que os numerais já estão traçados, vamos começar a brincadeira? É o seguinte, vocês vão pegar um dos quadrados que vocês traçaram e os pregadores, correto? E vão colocar nas bordas dos quadrados a respectiva quantidade indicada pelo numeral. Numeral 2, 2 pregadores. Numeral 3, 3 pregadores. Numeral 1, 1 pregador. Você fará isso com todos os numerais que você traçou. Legal, né? Pode começar a brincadeira. E não esquece de registrar para poder mandar para a Tia Bel. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.